No tag de volta, Igorizada, sim, o Grêmio vai anunciar em breve um novo reforço e é o Natan, isso mesmo, o jogador que está chegando amanhã em Porto Alegre para realizar exames e assinar com o Imortal. Vamos ver como ele joga, vamos dar as boas-vindas ao Natan e ver aí como está ele atualmente, né, a gente tem os lances e os gols dele nesses últimos anos, aí eu acho que 2022, 2023, a gente consegue dar uma olhada neste vídeo aqui. Mas antes, quero dar um recado para vocês sobre a Unity TV, para vocês assistirem os jogos tudo de graça no teu celular, na TV ou até mesmo aí no seu computador. Curzado, agora eu vou falar para vocês da Unity V, o que é a Unity V, no tag? Tu está aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam aí de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV, instalando um aplicativo de graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol, séries, animes, filmes, o que tu quiser, mais de 500 canais. E para isso, tu entra no primeiro link no comentário fixado. Entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja aí a plataforma, né, o dispositivo que vocês têm. Então é o seguinte, gurizada, tu entrou aqui nesta página e a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura grátis do plano VIP. Na Unity TV, que além de tu assistir muito, de graça, tu ainda pode ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado. Bora que bora, vamos assistir então a esta maravilha de vídeo lá do EM, EM, EM Productions. Isso mesmo, vamos lá, bora ver como joga o Natan. Nascido em 96, hoje ele está com 27 anos, isso mesmo. Vamos ver como está o Natan, que está chegando ao Tricolor, está chegando ao Grêmio. É um jogador de 27 anos, como eu já falei. É um jogador que não estava indo, não é que não estava indo tão bem no Atlético Mineiro, mas por alguns motivos ele estava ficando muito no banco e acabou indo por empréstimo ao Fluminense. Então a gente está vendo agora alguns lances dele aí, nesta última temporada que ele estava no Fluminense. É um jogador que ele é um meio armador, é um jogador que bate bem na bola, pifa bem. É aquele jogador pensador, né, aquele meia pensador, articulador. Ó, olha ali. É, mano, é aquele cara que parte para cima também, né. É um meio atacante, meio armador aí que o Grêmio precisa, né, mano. Quer dizer, hoje temos o Cristaldo, mas de fato, para reservas não tem um meia como o Cristaldo. Então, temos aí o Natan e o Cristaldo. O Cristaldo pode estar servindo também para outra função ou até mesmo o Natan. São dois jogadores que podem até jogar juntos, né. Tanto o Natan como o Cristaldo. E, ah, fez gol neles, né. Fez gol neles. Já tem aí, já tem aí o nosso aval. Cara, falando bem sinceramente para vocês, é um jogador bom, tá. Tem muita gente criticando ele até mesmo porque, ah, o cara não estava querendo vir. Mano, vocês não podem ir atrás sempre de tudo que está saindo na mídia também, né, mano. Espera, se o cara veio é porque ele queria sim vir, mano. Se ele não quisesse vir, ele, não, eu não quero vir, não quero ir para o Grêmio não e pronto. O Grêmio não implorou, o Grêmio não insistiu por ele. O Grêmio lançou a proposta, falou, é assim que a gente quer. Quer, quer, vem. Não quer, não vem e pronto. E ele aceitou. Vai vir para o Grêmio. É isso. É isso que a gente tem que reconhecer, tá ligado? Olha aí, ó. Olha o Natan, deu uma pifada. Olha a pifadinha. Na certeira. Ih, ih. Ah, fez o gol. Caraca, o goleirão ali entregou, hein, irmão. Tá maluco. Olha ali, mano. Pô, que golaço, hein, que foi e chutou ali aquele gol, aquela bola. Ele bate bem na bola, né, mano. Eu acho que vai encaixar legal no Grêmio. É um jogador que a gente precisou, né, nesses últimos anos. A gente não tinha mais meias depois do Douglas. A gente nunca mais teve um meia, cara. E agora vamos ter aí o Natan e já temos também o Cristaldo. São dois meias aí que podem dar muito certo nessa temporada no Grêmio. Eu tô bem confiante, tá, gurizada? Pra um time que a gente... Pra um time onde a gente jogou os últimos anos sem meia, praticamente, né. Sempre tentando, tentando achar alguém e não dava certo. Agora a gente tá com dois bons nomes aí. Caraca, mano, ele é liso aí, irmão. E ele... Cara, ele é habilidoso, né. Ele dribla e faz um... Aí? Ele chama pra dançar. Ele chama pra dançar. Ó, mano. Não, olha. Quem tá falando mal desse maluco aí tá... Tá maluco, literalmente, né, mano. Tu tá doido. O cara joga muito, véi. O cara joga bem, mano. O que que é isso? Ai, ai, ai. Olha, ele... Ele é... Ele é a guerrilla. Uh! O que é isso, cara? O cara é liso. Eu não lembrava que ele era tão liso assim, mano. Eu lembrava dele batendo aí, chutando e tal. Mas eu não lembrava que ele fazia esses dribles assim, mano. Claro, não acompanho, não acompanho o Atlético Mineiro, né, sempre. Mas é que o cara normalmente vê melhores momentos. Vê alguns lances, né. E aí aparece mais é gol, é passe. Agora, bá os lances dele fazendo uns dribles ali. O cara já não sabia não, hein. Mais um skill aí pra... Pra conta do... Do nosso querido Natan. E esperamos que feche amanhã, né. De fato, né. Dê tudo certo com os exames médicos. Que... Assine, dê tudo certo. E o Grêmio anuncia logo. Beleza, curiosidade? Então deixa o likezão. Te inscreve no canal. Vai lá na UNO TV. No primeiro link, no comentário fixado. Baixa, instala no teu... Teu PC. Teu dispositivo, né. Celular. Computador. Pra vocês assistirem de graça aí. E divulguem pros seus amigos. Pra vocês terem aí mais e mais acesso. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fuu... E fuu... E fuu... E fuu... E fuu...